Música Falta pouco mais de uma semana para a Páscoa. Enquanto muitos aproveitam a data para se deliciar com ovos de chocolate, outros aproveitam para tirar uma renda extra. E é o que a gente vai acompanhar na reportagem de Tayane Lima. A Páscoa é uma festividade religiosa que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida três dias após a crucificação. Vários símbolos estão ligados a esta data tão importante para os cristãos, entre eles o ovo de chocolate. E com a data cada vez mais próxima, na Casa de Maria da Liberdade, a produção dos famosos ovos de Páscoa está a todo vapor. Ela começou a fabricar os doces há mais de seis anos e desde então, tira a renda que ajuda a manter a casa da venda das trufas que produz. Está uma correria ainda, porque eu não tenho muito para investir, né? Então eu estou investindo devagar, que é para não ter o prejuízo que eu tive o ano passado também. Mas quando chegar perto mesmo, aí que a correria é maior, porque surge as encomendas. Geralmente eu arranjo duas ou três pessoas para me ajudar, principalmente para embalar, embrulhar e tudo. Muita dedicação, cuidado e delicadeza na hora de preparar os ovos de chocolate. Apesar de Maria vender trufas o ano inteiro, é na Páscoa que ela garante o maior faturamento. A minha primeira clientela foi os motoristas cobradores de ônibus, que eu trabalhava na época. Então eu trabalhei um mês seguido para folgar, uma semana antes da Páscoa para poder vender. A minha primeira clientela foi essa. E a curiosidade na época que surgiu para me fazer é por causa que eu tinha duas crianças pequenas, não trabalhava. E tinha vontade de fazer alguma coisa. E eu simplesmente fui na Coimbra e tinha lá curso de trufas de chocolate. Eu fui, fiz o curso, só que quando eu vi que eu fui colocar em prática, eu perdi totalmente o material, porque eu não soube fazer. Fui pedir ajuda a uma vizinha até que consegui. E hoje eu estou aí, só trabalho com chocolate, trabalho com trufas regionais também, que na época da Páscoa a gente faz embalagem também para vender. E é isso, eu ganho a vida agora com trufas de chocolate. E a Maria da Liberdade, ela não trabalha apenas com chocolate comum e com aqueles recheios já conhecidos, né? É verdade, dona Maria? A senhora também trabalha com frutos regionais. Como que é isso? É, eu trabalho com frutos regionais, porque assim, eu vejo a época da fruta, aí eu vou, venho na minha mente assim, aí eu criei um bombom. Já fiz bombom de manga, de abacaxi, aí tem aqui de buriti, de açaí, de graviola também tem, tudo da fruta da região. E tem o mais novo agora, que é o detox. Um amigo meu vende suco detox lá na feirinha, aí eu pedi a ele, comprei o suco e fiz o bombom detox. Assim como a senhora trabalha com os bombons diferenciados, a senhora também vai trabalhar nessa páscoa com os ovos, com esses recheios diferentes. Dependendo do cliente, se o cliente pedir, a gente faz a gosto do cliente, né? Porque o cliente sempre que manda. Aí o cliente pedir, eu quero com recheio e tal, aí eu vou fazer com recheio que o cliente quer. Mesmo com a crise, Maria conta que a expectativa é que as vendas sejam maiores que no ano passado. No mínimo, os 100 ovos, eu acho que vai dar para vender. Porque o preço varia de R$ 1,50 até R$ 50,00. Que aí os mais caros, geralmente eu faço quando tem encomenda. Aí os mais baratos é para vender para a clientela normal mesmo. Do dia a dia? Do dia a dia. As crianças principalmente, né? Porque a criança vê um bichinho desse tamanho já se ilude pelo tamanho e compra. O ano passado eu faturei R$ 800,00. Esse ano eu não sei, porque o preço aumentou, então eu vou ter que aumentar o meu preço também. Mas eu estimo faturar mais ou menos R$ 1.000,00 na época da Páscoa. Música Música Legenda Adriana Zanotto